Senta que lá vem gameplay galera, bora lá mais uma vez com Outlast Vamos ver né, vamos ver o que que vira Fiquei perdido durante uns 15 minutos mais ou menos Tentando achar uma coisa óbvia pra variar né Porque é umas quinta vez mais ou menos, acontece isso comigo É por aí né, por aí, beleza, vamos lá Vamos beleza, vamos lá, vamos beleza, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá bom Beleza Outra, pulo Nossa senhora, mas ele grita tanto Quase morro, filha da puta do coração Que vocês gritam dele Follow the blood, que bom Ai que delicinha Maravilha Me dá essa bateria Me dá essa bateria Filha da puta Follow the blood Siga o sangue Nada de ruim vai acontecer Eu sei que o sangue não apontou pra cá Mas aqui vai ter a bateria, quer ver É óbvio Mano, é muito bem feito esse jogo, cara Pelo amor de Deus Eu vou ficar muito triste quando acabar Mas também é muito aliviado Ah, meu Deus do céu Não cai Não cai Ah Não cai, não cai, não cai Não cai, pelo amor de Deus Não cai Ah, que pariu Corre, 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 corre Muito medo Eu quero mais bateria, por favor Não tem, né Ah, filho da puta Ai, desgraçado Ai, desgraçado Ai, desgraçado Ai, desgraçado Ai, desgraçado Jogo maldito, cara Jogo maldito Por que que você faz isso comigo? Por que? Deixa eu ir embora, Wall Rider Pelo amor de Deus Eu não quero nada com você, cara Prometo que eu te deixo em paz Pode continuar matando esses loucos aí Eu não tô nem aí Ah, mano É onde aquele cara tá tentando entrar Nossa, mano Bom, mais uma bateria Minha mão tá suando de medo Tá escorregando Filha da puta Ai, ai, ai Que alegria Filha da mãe Não trava não, PC Por favor Por favor Não, 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 não Breca aí Isso Maneiro Tá, e aí Eu faço o que aqui? Choro? Vou subir aqui? É, aqui mesmo É onde eu caí? É onde eu caí, né? Não Não é onde eu caí Que cheat, hein? Que cheat Agora fodeu Deixa eu fazer um negócio aqui, galera Desculpa aqui Beleza Tudo certo Eu vi alguém passando ali Cara, eu vi movimento Eu não tô ficando louco Bom, pode ser que eu esteja ficando louco Nossa, mano Nossa senhora Eu pensei que começou a travar, rapaz Superaqueceu, menino Tadinho Bateria, por favor Nossa, as 30 baterias, cara Pega, filha da puta Pega Pega Aí, ó Agora vocês vão ver que beleza O barulho do meu ventilador Espero que vocês não ouçam, né? Porque é feia a coisa Falar pra vocês Falar pra vocês Nossa senhora É pobreza, galera A pobreza é assim O que vocês podem esperar Ah, eu tô na mesma sala Eu tô viajando Bom, tá bom Foi bom Foi ótimo, na verdade Porque eu peguei a porra do... Para, PC Alguém aí? Oh Oh Tô só de passagem, hein Ah, outro documento desse Chupador de teta Ah, não Ah, tá Vou ler isso aqui Fica tranquilo Tá, beleza Entendeu? Mr. Jackson, os cara Sabia que... Não, eu não sabia Entendeu? Beleza Mr. Jackson Tava alternado aqui, cara Tadinho, Mr. Jackson Sempre foi uma pessoa boa Uma alma caridosa Ah, meu Deus Eu não sei, mas Deixa eu ver o negócio Follow the blood Aqui não tem blood Mas deve ter bateria Ou alguém Pra me matar Provavelmente Alguém vai me matar É o mais provável Nesse momento Alguém vai me matar Ah, o capeta Tá ali Tô com medo, cara Eu não quero Enfrentar o capeta Por que que eu tenho Que eu tenho que Falei pra vocês Não falarem o nome dele Em vão Ninguém Tô de passagem Tô de passagem, viu galera Eu acho que pode ser Que aqui Uh, filho da puta Assusta a mãe Nossa senhora Essas notas me assustam Lies Ah, Father Marte Kill a man here Nossa, beleza O padre matou Alguém Escreveu Lies Com o sangue dele Beleza Coisa do governo Isso aqui Parece Coisa assim Nossa senhora Que regaço Cadê o corpo Ô, padre Você mata os caras E sai andando E foda-se E eu que tenho Que me virar Tá, por ali Não dá pra eu ir Uh, filho da puta Acha a porta Abre não Abre não Olha os peladão Olha os peladão Olha os peladão Olha os peladão Fudeu Olha os peladão Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Os peladão não Nossa Pega essa bateria Pega essa bateria Puta que pariu O que esses peladão Ficou me esperando aqui O tempo todo Ah, vai se fuder Viu Nossa Agora não sei se eu corro Se eu ando O que eu faço Dessa vida, gente Meu Deus do céu O que eu faço Dessa vida O que eu faço Dessa vida Ah, essa música Do caralho Não Não é aqui, cara Ah, eu voltei Que bom Ah, que bom Ah, que bom Que bom Que bom Que bom Que bom, peladão Vai me pegar Que legal Ah, o bingo lindo Filha da puta Vai tomar no seu cu Puta merda Ah, cara Nossa, mano Por que que eu fui Pro caminho errado Nunca mais vou sair daqui Carrega essa merda Do bar da cama Porque a casa vai cair Pro nosso lado Ahu, foi E aí Cair Ahu, foi Ahu, foi Estou ali Música do caralho Música do caralho Música do caralho Música do caralho Onde que eu tenho que ir, cara? Não, aqui... Ah, dá a volta, que bom Puta merda, puta merda, puta merda Puta merda, entendi, 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 entendi Ai, meu Deus do céu, cara Não, esses caras de novo, não Ah, esses caras de novo, não Isso, quebra a porta, filha da puta Você gosta de ser bastante desse jeito mesmo Tá certo Não, 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 não Não, 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 não Vai pro lugar certo, vai pro lugar certo, onde é o lugar certo? Onde é o lugar certo? Onde é o lugar certo? Aqui, 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 aqui Isso, garoto Puta que pariu dos infernos, mano Nossa, esses pelados muito loucos aí Não dá não, velho Não dá não Ninguém merece isso, cara Olha, a boca tá até seca De medo, tanto falar Desgraçado E correr deles Ah, você acha que eu... Ah, não Hum, e agora? Pra onde que eu pulo? Nossa, é aqui mesmo? Ah, filha da puta Sobe Não, não cai, pega a câmera Pega a câmera, pega a câmera Deixa, deixa quieto Não, deixa a câmera Deixa a câmera, deixa a câmera Deixa a câmera, deixa a câmera Deixa a câmera Vaza daí, filho da puta Vaza daí Cara, esse jogo Ele te maltrata, cara Ele te maltrata Ele judia de você, cara Onde tá o meu concordor? Entrou alguém ali que eu vi, velho Caiu lá embaixo Ah, saquei Eu vou ter que voltar Ah, meu Deus Onde tá a minha câmera, cara? Alguém roubou a minha câmera E alguém entrou aqui que eu vi Você não me engana Eu vi o cara entrando ali, velho Eu vi Por que que esse jogo tá fazendo isso comigo, cara? Ah, agora tem um monte de bateria Que porra foi essa? Quem foi o filho da puta Que fez barulho aí? Taca a pilha nele, filho Ai, passa, passa, passa Passa, passa, passa Correndo, passa, correndo Ah, meu Deus do céu Não teme a minha mão Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Cadê? Cadê minha câmera? Hum, que lugar bom Que ela caiu, hein? Tô ouvindo alguém Vou tomar um banho Vou tomar um banho antes Não quero ir lá Vai tomar no seu cu Ai, medo Medo, medo, medo Me dá a minha câmera, por favor Cara Tô fudido Eu vi você, filho da puta Devolve minha câmera Devolve minha câmera Ah, filho da puta Foi você que roubou minha câmera Me devolve minha câmera Me devolve minha câmera Me devolve minha câmera Me devolve minha câmera Filho da puta Vai, dá a minha câmera Acabou essa brincadeira Dá a minha câmera Dá a minha câmera Ai, filho da puta O que você tá fazendo aí? Filho do maluca Puta Fudeu Fudeu Nossa, véi Não vai prestar Não vai prestar Vai, filho Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Liga a luz Liga a luz Liga a luz Liga a luz Que você fudeu Liga a luz Que fudeu Ai, falei Eu falei pra você, filho da puta Ai, meu Deus do céu 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 Ai, não tem porta Não tem porta Ai, tá dando pau Não tem porta Filho da puta Burro Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza Ô, gente Me ajuda aqui Me ajuda aqui Pelo amor de Deus Nossa Que que é isso Que que é isso Que que é isso Filho da puta Me achou, velho Desgraçado Como que ele me achou, mano Como que ele me achou Como que ele me achou Ah, fudeu Ah, fudeu 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 Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vai se fuder, jogo Desgraçado Nossa, velho Nossa, não olha pra trás Não faz nada Só corre Puta Que pariu Nossa, mãe de Deus Não dá pra ir ali Não dá pra ir ali Por onde eles vieram Por onde eles vieram Por onde eles vieram Por onde eles vieram Não tem lugar pra esconder aqui Não tem lugar pra esconder aqui Ai, filho da puta Ai, desgraçado Espancamento em grupo Desgraçado Maldito Não Gente Eu quero ser amigo Eu posso ficar um porrete E ajudar vocês Por favor Não me mata, cara Não me mata Não, eu tava tão bem Nesse jogo Eu tava tão bem Eu tava me divertindo Já, de novo Depois de vários anos Sem se divertir com esse jogo Vai se fuder Ah, fudeu 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 Sai daqui, desgraçado Sai daqui, desgraçado Sai daqui, desgraçado Sai daqui, vagabundo Filha da puta Desgraçado, mano Como que ele me vê, mano? Como que eles me viram Como que eles me viram Como, gente? Como? Por que que eles me viram? Ah Filha da puta Sai Eles sabem onde eu tô Eles sabem onde eu tô Eles sabem aonde eu tô Desgraçado Não tem jeito de escapar Nossa, mano Nossa, velho Puta que pariu, mano Sem condições esse jogo Nossa, mano Do céu, cara Como que eu fujo Desse aqui Olha meu olho, velho Meu olho tá fritando Tanto ficar com o olho aberto Meus dedos Parou de funcionar Não tem como Não tem como Não tem como Mano Que tenso Que tenso Muito tenso Meu Deus do céu Muito tenso Bom, galera Eu vou ter que encerrar o vídeo Com esses bichos correndo atrás de mim, mano Vou ter que encerrar o vídeo Com os bichos correndo atrás de mim Não vai ter jeito Não sei como que sai daqui Vou ter que caçar um jeito aqui Vou ter que gravar o outro Correndo esses bichos Sei lá E cortar tudo Olha que beleza Mano Desgraçado, cara Não acredito nisso, velho Não acredito nisso Que jogo maldito, mano Nossa Preciso dar um tempo, velho Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, por favor Deixa um like Favorite se puder Que me ajuda muito Eu agradeço E se inscreva no canal E se torne um ser você também Falou, galera Até mais